Música Aayda me sirgim mohamad ke maathara Bhoilba jawani Aayab bhoilba jawani jilepi ke chata Bhoilba jawani jilepi ke chata O que é o casco? O casco, que é o casco? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é?